Hoje você vai descobrir que o seu corpo não tem só um cérebro. Na verdade, são dois. E saber disso pode mudar sua saúde pra melhor, já que se esses dois cérebros não trabalham em harmonia, temos vários problemas. O cérebro é como um processador do seu notebook, que envia comandos, organiza dados e interpreta as informações vindas de cada parte do corpo. Mas nem sempre o cérebro é o todo poderoso. Ele também pode ser controlado por um órgão bem famoso, o intestino. E se você duvida, vem comigo nessa história que começa lá no século XIX com uma fake news sobre um tal de segundo cérebro que, graças à ciência, acabou virando verdade. Na Inglaterra do século XIX, era muito comum atribuir sentimentos e emoções a órgãos específicos do corpo. O coração, por exemplo, seria uma fonte de amor, uma visão que permanece até hoje. Mas nem todos os órgãos estavam relacionados a sentimentos positivos. Pro estômago e intestino, sobrou só coisa ruim. Irritação, raiva, medo e nojo. Pra evitar esses sentimentos negativos, a recomendação era pegar leve nas refeições. Do contrário, acreditava-se que a pessoa ficava mal-humorada ou irritada pra sempre. Eram hipóteses que não podiam ser comprovadas com as tecnologias disponíveis na época. Mas isso não impediu vários médicos de lançarem vários livros sobre como os órgãos digestivos eram o grande cérebro abdominal. Isso acontece até hoje, né? Tá cheio de profissional de saúde afirmando coisas sem comprovação por aí. Hoje, a gente já entende melhor como funciona essa conexão entre a mente e o corpo. Ou melhor, entre o cérebro e os outros órgãos. E no final das contas, a história do cérebro abdominal deixou de ser fake news pra virar verdade. A ciência mostra que o intestino não só tá literalmente ligado ao cérebro, mas também pode controlar as suas funções. Mas como isso é possível? Como o intestino controla o cérebro? O intestino é um tubo oco cheio de dobras que ocupa mais ou menos 35 metros quadrados. É o tamanho de um apartamento pequeno de um quarto. Quando você come o seu almoço, o alimento passa por toda essa área. Não fica um grão de arroz sem entrar em contato direto com o intestino, o que otimiza a absorção dos nutrientes. Enquanto isso, células especializadas do intestino liberam cerca de 20 hormônios. Sim, o intestino libera hormônios, assim como o pâncreas e a tireoide. Descobrir que existem células no intestino especializadas em liberar hormônios, que podem colaborar com a digestão, mas também sinalizar para o sistema imune caso algum organismo estranho passe por ali, foi uma grande revolução científica. Esses hormônios liberados no intestino têm ação no corpo inteiro. Um deles, o GLP-1, funciona como um aviso de que daqui a pouco vai chegar nutriente e os outros órgãos têm que estar preparados para captar. O cérebro também recebe esse aviso. Ao primeiro sinal de GLP-1 e de outros hormônios do intestino, o cérebro interrompe a fome que você sentia quando começou a comer e passa a gerar sensação de saciedade. Essa comunicação entre intestino e cérebro tenta evitar que a gente coma além da conta. Tenta, né? Mas essa comunicação pelos hormônios que saem do intestino e chegam ao cérebro não consegue explicar algumas situações. Comenta aqui embaixo se você já se sentiu irritado ou desanimado justo no dia em que seu intestino não estava funcionando bem. Será que isso pode ser mais do que estresse, mas sim uma alteração hormonal? Pode parecer uma coincidência, mas não é. Essa alteração de humor tem a ver com uma rede de neurônios que nós temos espalhada pelo corpo. Ela faz uma ligação direta com o cérebro, transmitindo sinais elétricos que viajam mais rápido que um piscar de olhos. É assim que o seu cérebro registra quase que imediatamente quando alguém te dá um beliscão no braço. E do mesmo jeito, ele recebe sinais em tempo real sobre o que está acontecendo no seu intestino. Só que a rede de neurônios do corpo não está igualmente distribuída entre os órgãos. O que torna o intestino de fato tão especial é que ele tem entre 100 e 500 milhões de neurônios. Em quantidade, ele só perde para o cérebro, que tem 86 bilhões. Por isso, o intestino recebeu dos cientistas o apelido carinhoso de segundo cérebro. Então não é mentira, é isso mesmo. Mas pra que o intestino precisa de tanto neurônio? O que ele tem de tão especial? À medida que os alimentos chegam no estômago e no intestino, esses órgãos se expandem. Essa expansão gera um sinal elétrico nos neurônios que estão ali, que vão repassar a informação para o cérebro. Assim que os nutrientes do alimento começam a ser absorvidos, os neurônios do intestino disparam um segundo sinal elétrico. O cérebro recebe tipo um relatório dizendo se aquele alimento tem muito ou pouco sal, ácido, açúcares, proteínas ou gorduras. Com essas informações, o cérebro diminui a sua vontade de continuar comendo dependendo do valor calórico daquela refeição. E ao mesmo tempo, ele estimula o organismo a produzir moléculas que captam exatamente os nutrientes que estão chegando. O cérebro agiliza esse processo e também evita desperdícios. E o fascinante é que essas informações viajam em apenas milissegundos entre os neurônios do intestino e os do cérebro. Então essa rede de neurônios é ainda mais rápida, muito mais rápida e eficiente, do que depender daqueles hormônios liberados no intestino, que tem que cair na circulação pra só depois chegar no cérebro. Então, o nosso segundo cérebro tá o tempo todo se conectando e avisando o primeiro. Mas se você acha que é o seu organismo que é o único responsável por manter essa comunicação maravilhosa, você tá enganado. E aqui entra o segredo de um segundo cérebro saudável, as bactérias. Ao contrário do que costumamos pensar, nem toda bactéria faz mal e o intestino é o lar de uma quantidade absurda de bactérias benéficas. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, as bactérias intestinais se alimentam do que a gente come. Em troca, elas protegem o intestino de micro-organismos causadores de doenças, elas fortalecem o sistema imune e também controlam a inflamação. E o mais incrível é que as bactérias intestinais ajudam na produção de hormônios importantes pro cérebro, como a dopamina e a serotonina. Já ouviu falar deles? A dopamina é conhecida como o hormônio do prazer e da motivação, e a serotonina como o hormônio da felicidade, já que elas geram exatamente isso quando elas agem no cérebro. Mas são hormônios importantes também pro intestino, por regularem a digestão, a absorção de nutrientes e a movimentação que empurra tudo em direção à saída. Ou seja, um cérebro saudável depende de um intestino saudável, que depende de uma população saudável de bactérias, e vice-versa. Quando nós temos um problema nesse equilíbrio, a saúde do organismo inteiro fica prejudicada. E é bem provável que você esteja provocando um desequilíbrio entre os seus cérebros sem perceber. Então já deixe seu like aqui embaixo e comenta se você já tinha ouvido falar sobre esse poder do intestino, porque agora nós vamos ver qual é o perigo de ter dois cérebros que não trabalham em harmonia. Imagine que você comeu um pão com mortadela bem generoso, sem saber que a mortadela estava estragada. Em algumas horas você vai sentir uma sensação estranha no corpo. Uma moleza, suor frio, pressão baixa, sabe? Isso acontece por causa da inflamação que começa no intestino, em resposta às bactérias e toxinas que estavam na mortadela. A inflamação interfere na comunicação dos neurônios intestinais com o cérebro. Ela danifica as células do intestino e também mata muitas bactérias benéficas. É um caos. Mesmo quando a mortadela já se foi junto com a diarreia que veio depois, você ainda vai precisar de alguns dias até recuperar totalmente dos danos. Agora imagine o tamanho do estrago quando um desequilíbrio bem menor, mas constante, acontece ao longo de uma vida inteira. É isso que muita gente faz quando tem uma alimentação desbalanceada e focada em refrigerante, biscoito e outros industrializados, com aditivos que fazem mal às bactérias intestinais. O consumo exagerado desses produtos elimina bactérias específicas que ajudam nesse equilíbrio do intestino, sistema imune e do cérebro. Sem elas, o sistema imune fica mais propenso a disparar uma inflamação. E os hormônios que as bactérias ajudam a produzir, incluindo a dopamina e a serotonina, vão diminuir. Em ratos e camundongos, a falta de produção desses hormônios no intestino gera muitos problemas, incluindo problemas neurológicos muito parecidos com a depressão. Não dá pra dizer se acontece exatamente igual em humanos, mas já deu pra perceber como uma alimentação balanceada é fundamental pra todas as funções do organismo, né? Não é só pra digestão. E agora, pessoal, os cientistas estão tentando criar um caminho inverso. Eles querem ver se é possível tratar ou prevenir essas doenças neurológicas, intestinais e até inflamatórias, só revertendo esse desequilíbrio das bactérias. Seria incrível, né? Tudo isso usando um produto que já existe por aí e que você provavelmente conhece. Os famosos probióticos, comprimidos de bactérias vivas ou aqueles alimentos contendo bactérias que poderiam restabelecer o equilíbrio intestinal. Será que o uso de probiótico era o que faltava pra melhorar a nossa saúde e prevenir doenças? Esse é um assunto que merece um vídeo só pra ele, então se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, nossa meta ousada, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, eu prometo produzir um vídeo novo sobre probióticos. Enquanto isso, o que nós sabemos é que você não precisa eliminar os produtos industrializados da sua vida. Eles só não podem ser a base da sua alimentação porque eles vão interferir no seu segundo cérebro. Então se você quer manter o seu segundo cérebro saudável, a solução é investir em uma dieta balanceada. Isso a gente já sabe há muito tempo pela série de nutrição. Então se você quer assistir o último vídeo dessa série, veja esse aqui que vai te falar sobre o pão. Será que ele é realmente o vilão da sua dieta? Ou então se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo aqui que o YouTube te recomendou. Comenta aqui embaixo se você conhecia todo esse potencial do nosso intestino. Um grande abraço, cuide bem dele e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!